Para que você, dorameiro, tenha a oportunidade de conhecer diversos gêneros e estilos, nós aqui do Argo preparamos uma lista especial. Nossa lista contará com os doramas de época de países como China, Japão, Tailândia e Coreia. Assiste agora os doramas de época, mas tudo isso depois da vinheta. Um dorama rico em detalhes que vai te prender e você vai nem ver o tempo passar. Dom E tornou-se órfão depois que seu pai e seu irmão foram mortos depois que eles foram acusados de matar o nobre. Para sobreviver a este mundo, tornou-se empregada doméstica. Ela tem uma mente excepcional que ajuda a resolver casos difíceis. Ao resolver um caso, ela conhece um rei que se apresenta como juiz do tribunal. Ele gosta de seu tratamento como uma pessoa comum e se apaixona por ela. O dorama conta com 54 episódios. Os lacores que você deve assistir vai mostrar que romance e aventura de um jeito totalmente diferente. Kunchai foi uma série de sucesso do ano de 2013. O dorama começa com Kunchai Tarantor, que conta sobre a vida de um jovem arqueólogo. Ele é o filho mais velho e devido a isso e sua época, ele está prometido a se casar com uma jovem. Até aí tudo bem. Porém, o nosso protagonista encontrará o seu amor em meio a um roubo de antiguidades. O lacorne ainda conta com quatro sequências. Entre aliados e traidores, Deus da Guerra mostra dar isso e um pouco de história. Durante a dinastia Ming, piratas japoneses atacaram o litoral da China. Em meio a conflitos, muito sangue foi derramado. Esse, literalmente, não é um dorama de contos de fadas. Se você não sabe, os doramas japoneses históricos, ou também chamado Taiga Dorama, fazem sucesso entre os japoneses. Ryoma Den é um deles. A série foi produzida pela emissora NHK e conta a história real de Sakamoto Ryoma, um dos responsáveis pela modernização da marinha japonesa. O dorama é de 2010 e conta com 48 episódios. Katsai Pain é uma história já famosa. Entre os dalandeses, sua primeira versão foi lançada em 1972, depois recebeu várias versões em 1984 e 1995. A última foi em 2013. O dorama aborda irmãs gêmeas. O jovem Ti conhece a linda Gandalf Mani e fica perdidamente apaixonado. Sem ele saber, a garota que ele conheceu usou o nome de sua irmã. E depois, a irmã Ma descobre que Ti é pobre e acaba com o relacionamento. Um ano depois, o jovem acaba encontrando a verdadeira Gand. E o resto você só irá saber assistindo o dorama Satsai Pain. Se você está gostando do nosso vídeo, pedimos o seu like e que você se inscreva em nosso canal, ativando o sininho para você receber todas as novidades e curiosidades do mundo dos doramas. E um outro dorama de época japonês foi baseado em fatos reais e também baseado em um livro. Isso mesmo. Tenho no Hyoriban conta o sério de um jovem Sokoza Akiyama que mora no interior do Japão. Um dia ele tem a oportunidade de provar comida ocidental. Até então, Hara na sua época. Depois disso, ele doará apassionar um grande cozinheiro. É possível encontrar a pessoa amada? O Sol conta a história de Yong-ho, que é escolhida para ser a princesa e a futura rainha. Mas inimigos da sua família a mataram. Apesar de todos acreditarem em sua morte, um xamã atras de volta à vida. Oito anos depois, ela volta sem lembranças de sua vida. Deslealdade, traição e corrupção dominam o Arém Imperial em Em Prince in the Palace. A cada três anos, a imperatriz mãe escolhe jovens para o Arém. As jovens escolhidas não têm escolha de aceitar ou não. Algumas querem ganhar a simpatia do imperador, outras podem. O Dorama possui seis episódios. E se você gostou, pedimos mais uma vez que você se inscreva no nosso canal e aproveite todos os nossos vídeos. Deixe seu like e comente dando dicas e sugestões para o nosso canal. Além disso, siga nossas outras redes sociais com o nome Aigo Doramas. Então é isso Dorameiros, até a próxima. Tchau! Tchau!